Questão 9 parece uma questão assustadora, é uma equação. Vamos escrever ela aqui embaixo. Ele fala que menos 3 dividido pela raiz quadrada de x₂ menos 4 menos 1 é igual a zero. Essa é a equação do problema. O que ele está falando aqui? Assinale a opção que apresenta o conjunto de solução dessa equação no conjunto dos números reais. Eu tenho que encontrar um x que satisfaz isso aqui. Vamos passar o menos 1 para lá? Isso aqui vai dar menos 3 sobre raiz quadrada de x₂ menos 4 é igual a 1. Se essa fração é igual a 1, quer dizer que esse numerador é igual a esse denominador, né? Ou então você bota 1 sobre 1 e multiplica cruzado. Ou seja, você vai concluir que a raiz de x₂ menos 4 tem que ser igual a menos 3. E aí? E aí nós temos aqui um negócio que é impossível. porque esse símbolo representa a raiz quadrada positiva desse valor. Não pode ser um negativo. Claro, quando você fala quanto é a raiz quadrada de 9? Se você falar raiz quadrada, aí sim, na linguagem falada tem duas raízes. A positiva e a negativa. O 3 e o menos 3, tá? Agora, quando você usa esse símbolozinho aqui do radical, o símbolo radical, considera apenas a positiva. Essa é uma convenção matemática. Então, se isso daqui vale menos 3, não tem como isso aqui ser menos 3, porque a raiz quadrada, com esse símbolo, é sempre um valor positivo. A mesma coisa se fosse elevado a 1,5, tá? x₂ menos 4 elevado a 1,5. Elevado a 1,5 equivale a você usar o símbolo da raiz quadrada, tá? Então, não tem um valor de x que satisfaça isso. Então, qual é o conjunto solução? É esse aqui, ó. É o vazio.